Olá, espero que o som esteja bom, estou com o meu fone original, Alberto Nascimento, vamos falar de, agora é uma mistura de DeFi com blockchain de POS, com várias coisas, então a primeira coisa que eu vou falar é sobre o time Leal Finance. Leal Finance é um time que desenvolve a plataforma Leal Finance, eles são responsáveis pelo token DoubleLeal, que roda em cima da plataforma e tinha, mas você falou um monte de coisa e não falou nada. Então tá, então vamos lá. Primeira coisa, vamos voltar aqui num vídeo, num texto que eu escrevi na plataforma Leal Finance, Leal Finance.io, vou colocar na descrição do vídeo esse caminho, vou tentar fazer, é tanta coisa, porque eu vou tentar, o vídeo tem que ter, vou colocar no máximo 30 minutos, se eu conseguir, senão eu vou ter que fazer outros vídeos depois, porque não vou conseguir colocar tudo num vídeo só, tá? E esse vídeo é mais para uma resposta do pessoal, uma tentativa de ajuda para o time do pessoal da Hive, que está querendo entrar em DeFi e não conhece nada de DeFi. Então vamos lá. O problema da rede Ethereum e o DeFi é que o Ethereum estava muito caro. Aí, aqui exatamente no dia 11 de fevereiro, eu fiz esse texto, falando, devido aos valores da taxa de Ethereum, aqueles que têm ganhos baixos de token, Lio ou Hive, não conseguem fazer o orap desses tokens de transformar em hidrogolio ou Hive. E aí eu venho, mostro um exemplo, pego aqui e tento converter um 10 Hive, eu não consigo, porque ele fala 64, ou seja, 560 reais àquela época. E aí, o que acham do termo Brio? Provavelmente eles já estavam trabalhando numa moeda chamada Brio e eu não sabia, e sugeri o nome Brio, dei uma sugestão do nome Brio. Inclusive, no Twitter, eu coloquei Brio, o cara falou algo como o Brio, e acabou coincidindo. Eu acho que foi a minha maneira de pensar em Binance, Lio, por isso Brio, e eles também pensaram da mesma forma. Mas isso aqui foi uma sugestão que eu dei sem conhecer nada dos caras. E aí eu coloquei, na blockchain Binance, foi criada a plataforma PancakeSwap, e aí eu mostro essa plataforma aqui, PancakeSwap, cujas taxas são bem menores do que a Uniswap, que é a plataforma do E-Tilion. E aí, essa carinha dela, ela aqui, só que olha só que interessante, vamos ver se consegue perceber isso. Aqui, era 5, não dá para você ver no vídeo, obviamente está muito ruim, mas eu consigo ver aqui na tela, 5 dólares. Olha agora quanto está, 13 dólares. E vai embora, porque a plataforma está sendo muito utilizada, e o combustível da plataforma é o Cake. E aí eu coloquei aqui, pô, pedi até para o Tiago, que ele tem esse codinome dentro da rede da Stimit, dentro da Hive, dentro da plataforma Lio Finance, para ele escrever o texto em inglês, para poder os caras, né? Porque o meu texto é em português, o meu objetivo é divulgar o conhecimento tecnológico para a turma que fala português. O meu objetivo é alcançar a língua portuguesa. E aí, passados nem um mês, faziam menos de um mês, ontem dia 8, hoje é dia 9, o momento que eu posso servir de 9, 9h59, quase 10 horas, eles me fizeram a plataforma, cadê onde ela está? Aqui, olha. Os caras foram demais. Eles criaram a Cube Finance. Lio on Binance Chain. Cara, os caras são demais. Os caras arrebentam. Os caras arrebentam. Eles fizeram mais. Porque, por exemplo, no Lio, para você converter direto da sua Hive, se você tem Lio na sua carteira, na sua blockchain, se você tem Lio na carteira da Hive, aqui, por exemplo, vou mostrar. Vou abrir aqui, olha o Wallet. Se você tem Lio aqui, eles ainda não criaram. Veja que eles criaram uma ponte aqui, direto para Double Lio, para Ethereum. Provavelmente, eles vão criar um outro ícone aqui, que vai te levar direto para a plataforma Binance Chain. Eles estão se transformando em uma Cross Chain, que eles permitem que saia de Hive para Double Lio, Double Lio para Ethereum e qualquer coisa. E para a volta também, qualquer coisa Ethereum, Ethereum, Double Lio, Lio. E aí você faz o contrário. Lio, Brio, BNB, qualquer outra. Qualquer outra BNB, Brio, Lio. Percebe? Eles fazem um Cross Chain. Isso permite que você vá de um lugar para outro e você escolhe qual que você quer. As taxas são muito diferentes. Se eu olho, por exemplo, o valor da taxa da Binance é bem pequeno. Então, eu diria que o valor das taxas da Binance foi feito ou é adequado para o público que pertence a essas plataformas de... Como a Brio, como a... Plataformas de texto, né? Como a... A Hive. Você escreve textos. Já falei isso e vou continuar. Eu tenho vídeos meus aí abaixo explicando como escreve, como que funciona, né? Então, aqui você escreve textos e eu convido você que fala a língua portuguesa a se inscrever, a criar a sua conta na plataforma ali. O Kiputz é super simples. Você cria, inclusive, através da carteira sua direta, da carteira Metamask, você consegue criar. De uma conta de Twitter, você consegue criar. Então, várias formas de você criar a sua conta aqui. A partir do momento que você criou a sua conta, você ganha uma wallet. São duas coisas distintas. A wallet e a plataforma onde você escreve texto. Você escreve os textos, você é voltado, você ganha a plataforma Hive, você ganha em Hive, que é isso aqui, e você ganha em Lio, que é isso aqui. E você consegue converter Lio em Brio, em W. Você consegue converter Hive. Hive você vende direto na Binance, na Binance, em Trax, direto. Tem conversão direta. E aí você, veja só que interessante, também tem a... Ou seja, você consegue fazer várias coisas. Várias... Fazer com que o seu pouquinho de dinheiro vire bastante coisa. Consiga dar ganhos. Como? Agora sim, você consegue fazer isso aqui. E como que você chega até aqui? Talvez a sua pergunta é, como é que eu vou fazer para chegar até aqui? Primeira coisa que você precisa fazer, e aí eu vou colocar o link de um cara chamado André Mussinha, aqui embaixo. Ele explica como que você configura a carteira, essa carteira aqui. Como você configura a MetaMask. Você tem que configurar a MetaMask. A configuração da MetaMask, aqui, você tem que configurar a rede. Você tem que configurar ela na rede da Binance. Você tem que configurar ela nessa rede aqui. Você tem que instalar a MetaMask. Depois que você instalou a MetaMask, criou a sua carteira, ele explica isso direitinho lá também. Você cria a sua carteira. Depois que você criou a sua carteira, você coloca aqui Smart Chain, o endereço e tal. Se você quiser colocar também o endereço de testnet, você tem que ir no site da Binance Academy, e ele te explica como que você configura. Por quê? A MetaMask permite que você trabalhe na Binance Chain, aqui, e na Ethereum. Então, isso aqui é de Ethereum. Tá? Ethereum. Veja que mudou. O endereço aqui é 1. Eu vou mudar para o endereço que eu tenho na Binance. Mudou aqui. O endereço é outro. Entendeu? Então, são coisas de... Essa carteira permite que você trabalhe em mais de uma rede. Então, eu posso estar na blockchain, Ethereum, e assim sucessivamente. Entendeu? Aí você fala, mas como é que eu vou pegar as minhas moedinhas aqui? Como que eu vou entrar aqui dentro? A primeira coisa que você pode fazer é a seguinte. É aqui. Você vai criar a sua carteira aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deu uma carta aqui. Aí, pronto. Tá perguntando qual carteira que eu vou usar. Eu vou fazer o switch. Tá vendo por quê? Por que ele tá pedindo o switch? Porque essa daqui é a plataforma Ethereum. Então, ele fala assim, pô, qual que você quer usar? Eu vou mudar para a conta que eu tenho registrado na Ethereum. Switch to Disaccount. Tá vendo lá? É isso. No caso, PancakeSwap. Deixa eu cancelar aqui. E vou colocar aqui. Eu quero usar aqui. PancakeSwap. Eu vou deixar nessa daqui. Pronto. Essa daqui é a minha carteira na BNB. Tá? Cadê onde tá? Deixa eu fechar aqui. Não. Não é essa. Espera aqui. Vou abrir. Vou colocar aqui. BNB. Tá? BNB. Pronto. Certo. Então, assim, eu posso ter dentro dessa MetaMask, colocar várias carteiras. Veja que eu tenho uma, duas, três, quatro carteiras. E você pode ter, fazer elas funcionarem, tanto na Ethereum, quanto na BSC. Ah, por que isso? MetaMask, na verdade, o que a BSC fez quando criou o Binance Smart Chain Wallet, que também tem, é uma cópia da MetaMask. Então, usa a própria MetaMask, que é negócio. Tá? Ela é tão boa e funciona direitinho. Só configurar a Binance Chain. Uma vez que você configurou, você tem duas formas. Mas, ó, você vai pegar aquele endereço que tá lá. O que você faz, vai vir aqui, ó. Tá aqui. Dou um clique copiado. Eu venho aqui e colo. Se eu tiver Hive, tá? Se eu tivesse Hive, que eu não tenho, tá? Eu colocaria Submit, colocaria qual o valor, daria OK, ele faria direto. Como? Assim, ó. Se eu tivesse Lio aqui, ó. Hive não, Lio. Desculpa. Vamos de novo. Se eu tivesse Lio, aqui, ó. Aqui eu tô transformando Lio to Blio. Se eu tivesse Lio, eu colocaria a carteira, colocaria a quantidade, daria OK. Perfeito? E aí ele levaria isso direto pra minha carteira. Direto pra essa carteira aqui. Mas eu não tenho. Então, eu não vou fazer esse teste, tá? Não dá pra eu fazer. Então, eu colocaria aqui, pá, quanto você tem, tá? A mesma coisa eles têm também pra carteira de Ethereum. Só que as taxas são extremamente altas. Então, por exemplo, ó, vou mudar aqui pra só, Lio, ao invés de Double Lio, aí o BCS, vou colocar Double Lio, aí ou só. Eles vão te levar pra, pro mesmo modelo de Warup, Lio. Só que aqui, aqui é Ethereum, tá? Então, eu consigo pegar Lio e converter em Ethereum. Consigo pegar Lio e converter em Double Lio. Consigo pegar Double Lio e converter em Lio. Consigo fazer os dois caminhos de volta. Entendeu? É muito simples isso aqui, não é complicado de fazer. Só você colocar aqui, send Lio tokens to Ethereum, quando você quer mandar pra Ethereum. Send to Ethereum, quando você tem Double Hive, para Lio. E quando você coloca aqui, barra BCS, BCS, ops, BCS, você vai pra Binance Chain. Percebe o que os caras fizeram? Os caras são bons pra caramba. Os caras conseguiram fazer uma plataforma que você tá aqui no meio da raiva, você vai pra BSC e vai pra Ethereum. Então, assim, quem tem muita grana e quer ir lá pra, sei lá, curtir Nova York, Miami, pá, beleza, vai embora. Quem tem a graninha razoável, quer ir aqui, sei lá, Cancun, Natal, tá dentro do Brasil, vai, quer ficar aqui, beleza, vai de Binance Chain. É uma coisa mais ou menos assim, o André Mucin, do canal, que eu falo muito dele, porque ele conhece bastante, tá, eu recomendo que você siga o canal dele, ele fala muito de novas tecnologias, principalmente de Ethereum, ele é um fã de Ethereum. Ele fala que, pô, Ethereum é tipo, sabe, quer, não sei se Beverly Hills seria um exemplo pra isso, mas algo mais ou menos assim, tá. pegou o jeito aqui, então é isso. Só que, o combustível da plataforma, vou fechar aqui, o combustível da plataforma Ethereum é o Ether, o combustível da plataforma Binance é o BNB. Putz, como é que eu faço, então, pra poder fazer meus farms aqui no Cube? Como é que eu faço meu farm aqui no Cube? Eu já tenho o meu, aqui, ó, farmando aqui, ó, bonitinho. Tá vendo? Como é que eu faço pra ter o meu dentro, que é o farming, né, o Pulse? Seria semelhante ao Pool. Aqui, eu tenho meus aqui, já também, já fazendo o Pool. Como é que eu faço? Caramba! Então, aqui, primeiro, você já expliquei, você tem Lio, você manda direto, pra Double Lio, você vai cair aqui dentro. Só que, quando cai aqui dentro, ó só, se você não tiver BCS, você não consegue. Se você não tiver BNB, você não consegue. Você tem que ter BNB como combustível. Tem que ter um pouquinho de BNB, senão você não consegue. Como que você faz? Quando você abrir sua conta aqui, você tem duas formas. Você vai na Binance, aqui, se inscreve na Binance, compra o seu BNB, tá? Compre o BNB. Ah, não sei como é BNB, cara, tranquilinho. Vai pedir QIC? Vai. Qual o problema? Põe o QIC aí, pô. Entendeu? Ah, não, mas, pô, então, quando você faz o QIC, compra e manda pra uma carteira anônima lá, manda pra sua ledger, entendeu? Vai fazer o QIC direitinho e tal, vai fazer todo o cadastro, certo? Você vai fazer seu registro aqui, vai registrar. Vou só dar um exemplo. Aí você vai criar seu e-mail e vai embora. Você vai criar sua conta ali vizinho e tal. Aí daqui mesmo você compra. Se você tiver reais, quem tem, o pessoal português ou de outros lugares que tem outra moeda, eles têm quase todas. Mas aqui, além de você conseguir comprar em reais, eu vou colocar na plataforma em português, português, Brasil. Português. Português, Portugal e português, Brasil. São diferentes, tá? Aqui ele vai colocar os serviços que tem pra Portugal. Aqui os serviços que tem no Brasil. Ó que louco. Você consegue mandar Pix na sua continha direta. Então você tem cem reais, vou mandar, vou comprar BNB. Você comprou BNB, aí daqui você envia pra sua carteira aqui. Vai cair todo o seu dinheiro aqui já direto. BNB. A hora que caiu a BNB aqui, você vai vir aqui e vai falar aqui, ó, connect. Ele vai pedir pra conectar. Aí você vai dar aqui, vai estar seus BNBs aí. Pra converter BNB em cube, pra você começar a farmar, é fácil. Você vem aqui, cube. Olha aí. Tá? Quantos BNB eu tenho aqui, dá pra trocar? Se eu for fazer o... Eu vou vir aqui, ó. Tem oito cube. Ah, eu queria comprar BNB. BNB. Dá pra comprar cem BNBs. Aqui eu tenho BNB e tenho cube. Como que você faz pra comprar? Simples. Então eu vou comprar só, sei lá, um BNB aqui, só pra mostrar pra você como que é. Vai dar aqui, ó. Swap. Aqui ele fala as taxas, o preço máximo, o valor, a taxa, o impacto do preço, quase 2%. Putz, mesmo assim é mais barato do que tinha. Nem se compara. Se quiser eu mostro um direitinho, só pra você ter uma noção. Vou confirmar o Swap. Aqui, ó. Ele vai abrir aqui, ó. Aqui a taxa. Aqui, ó. Tá? Eu tô convertendo 0,3, 0,2 de gás. Tá caro porque já, esse horário também tá, é bastante congestionado a BNB. Fica um pouco... Ai, cara. Comparado ao... Como se diz o... Ao etílio. Forget that. Beleza? Aí ele vai fazer aqui, vai mostrar aqui, converteu. Ah lá, pronto. Converteu. Putz, quero ver lá na BSC. Clico aqui, ó. Ele mostra direto na Binance Smart Chain. Onde tá o seu valor. Opa, peraí que ele já vai mostrar. Aí, pronto. Tudo certinho, o caminho que fez a rota, onde tá o valor. Tudo direitinho, cara. Lindão. Lindão. Funciona. Funciona. Fechou? É. Tem um colega nosso na... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Onde ele tá? Aqui. Tem um grupo de... No Telegram. De Hive. Cadê o... Cadê o time do Hive? Você vê que eu tenho aqui, ó. Criptomania. Os pá, tem um monte. Steam Brasil. Old Friends. Essa galera tá aqui com a gente desde 2016. Troca ideia com eles. Desde 2016. Pra vocês terem uma ideia. Aí ele vem aqui pra mim assim, ó. Cadê? Tô fora aí. Isso aí é isso, cara. Esses toques da Hive não são confiados. Então esse vídeo aqui também pra falar pro nosso Jamerson. Cadê aqui? O Jamerson. O Jamerson é um fotógrafo, mano, fantástico. Vou pegar aqui. Vou mostrar o link dele pra você ver. Deixa eu ver aqui. Jota Santana. Deixa eu ver. Acho que ele nem tá nessa plataforma. Deixa eu ver. Jota Santana. Ele é do Recife, se não me engano. O cabra é rapaz. O cabra é desconfiado. É aqui, ó. De Recife. Tem umas fotos fantásticas. Mas o cabra é desconfiado. O cabra é desconfiado. Padana, tá assim. Não, não quero isso, não. Isso aí é... Isso aí é Scam. E ele tá aqui, já, olha, muito... Ele tá antes de mim, o Jamerson. Ele tem história. Aqui tá o Instagram dele. O cara é muito bom. Ele tem umas fotos fantásticas. Aqui não mostra todos. Pra ficar melhor pra você ver ele, eu recomendo que você vá direto na... Na Ive. Quer ver? Vou colocar o link dele aqui embaixo depois. Se eu tiver interesse de ver. O outro blog. Aqui. Os posts dele. Aqui, ó. Tem umas fotos assim, fantásticas. Pô, Adalberto, você tá desviando de assunto. Não. É só pra poder dar uma resposta aqui pro Jamerson. Jamerson, tamo junto, velho. Tamo junto, cabra. Deixa eu voltar lá. Perfeito? Então, aqui, você tem que... Aí, uma vez que você tem os seus lios e blios, como é que você faz? Tem uma coisa aqui fantástica, que é o bridge. Se você tem moeda Ethereum e quer mandar pra Lio, você pode. Ele faz essa conversão pra você. Tem um vídeo aqui mostrando direitinho. Então, por exemplo, eu tenho o BN... Eu tenho o Ether. Tenho o Ether, certo? E eu tenho o Ether numa outra carteira. Eu conecto na outra carteira. Então, por exemplo, ó. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou conectar na minha carteira MetaMask. Ele vai abrir a MetaMask. Ó. Conectar na MetaMask. Só que eu vou mudar a MetaMask aqui pra uma suportada. Em que eu tenho o Ethereum. Não essa. Essa daqui tá na BSC, ó. Vou mudar a rede pra... Pra rede Ethereum. E vou pra uma carteira que eu tenho. Tá vendo? Aí ele... Quanto que eu quero mandar? 0.29. Dá um custo caro pra caramba, mas... Eu não tenho nem 0.29. Quanto eu tenho. Ah, eu tenho um pouquinho. Deixa eu dar um cancel. Ok. Tenho 0.029. Nem vai dar pra fazer nada. Isso aqui esquece. Nem vai dar pra fazer nada. Ó. A quantidade tem que ser no mínimo 0.03. Se você tem, você consegue mandar direto pra sua carteira BNB. Só que quando você manda pra BNB, ele faz o que a gente chama de... Pegged. Ele faz um token do Ethereum no formato PEB 2.0. PEB 2.0. Ou seja, é um... Deixa eu mostrar aqui. Eu tenho isso também. Vou mostrar aqui, ó. Vou lá na BNB mostrar pra vocês. Vou sair daqui. Aqui, ó. Mostrar aqui, ó. Ele faz um token do Ethereum no formato do Leo. E aí você consegue vir aqui, ó. Vamos supor que você tenha aqui o Ethereum, ó. Aqui, ó. É ETH. ETH. Ele vai vir nesse formato. Aí você consegue converter ele pra BNB. Entendeu? Então, assim, primeiro você tem que criar uma conta na MetaMask. Uma vez que você criou a conta na MetaMask, você vem e conecta ela no exchange.cube.defi.com, que é o W, o Cubedify, que é aqui. Não é W, não. É o Cubedify, que seria a plataforma de decentralized finance do time Leo Finance, ou da Leo Finance Team. Leo Finance é uma plataforma que roda em cima da Hive, perfeito? Que permite que você troque os tokens Lio pra Waraplio na rede Ethereum e para BLEU ou Binance Smart Chain Lio na rede BSC. Então, percebe que os caras conseguem fazer. Isso te dá uma liberdade muito grande. Como assim uma liberdade muito grande? O que você ganhar? Você escreve um texto como esse e ganha o seu dinheiro em Hive. Você vai ganhar em Hive e vai ganhar em Lio. Você pega o seu token em Lio, transforma ele, leva ele pra cá. E chega aqui, nós vamos farmar. Como é que a gente farm? Você vem aqui, vamos primeiro aprender a fazer o DIMM. Como é que funciona esse? Você vai vir aqui, por exemplo, eu quero fazer... O DIMM é como um pool. Você tem a moeda pura e vai colocar a moeda. Qual o risco desse? Baixíssimo, risco muito mais baixo. O risco mais baixo. Então, só venho aqui, vou dar um stake. Quantos de crib eu tenho? Tenho 0,8. Vou colocar o máximo aqui só pra colocar. Vou confirmar. Dei ok aqui. Na sua carteira tem que ter um pouco de BNB. Sempre. Sempre tem que ter BNB. Se não tiver BNB, você não consegue fazer todas essas transações. Então, transfere lá uma quantidade de BNB e deixa lá pra você fazer. O BNB vai pagando as taxas. O BNB é responsável por pagar as taxas. Fechou? Pronto. Já tá aqui. Ele já pegou o que eu tinha. Pronto. Já tá valendo. Já daqui a pouco ele vai começar a farmar a 6.491%. Por quê? Porque a plataforma tá começando a nascer. Então, ele tá aqui. Deposito FII will be used to buy back to BNB. Então, as taxas de FII vai ser de finanças. As taxas FIIs usadas em todo o processo serão utilizadas pra comprar de volta os clubes e o BNB. Entendeu? O negócio, você entrando agora, é chance de você aproveitar esse momento. Vê aqui, tem FII de 4% pra usar BUSD e WBNB. E aqui tem outras. Na PancakeSwap, que é essa daqui. Cadê PancakeSwap? Um minutinho. PancakeSwap com essa daqui. Muito parecida. Se aprender a usar essa, você aprende a usar essa. Eles têm um monte de coisa. Eles têm pools. Aqui é pool. Um monte de pool. Também tem meu poolzinho aqui girando. Tem farm. Farm, tem um problema do farm que é um impermanente loss. Por exemplo, você pega uma moeda, você pega o seu BNB e coloca uma moeda que ela perde muito valor e não tem liquidez pra ela. Então, assim, ele paga mais, mas tem o risco do impermanente loss. Ah, não quero perder nada. Faz pool. Quem oferece liquidez no airdrop acaba se beneficiando. Então, acaba sendo bom, de vez em quando, você fazer um airdrop. Trabalhar aqui oferecendo liquidez. Porque liquidez significa o seguinte. Você tá dando dinheiro, suas moedas, pra participar da plataforma. Entendeu? Beleza? Então, aqui, aprendeu Cube, aprendeu PancakeSwap, usa Cube. Aprendeu Cube, usa PancakeSwap. E tudo isso tá na Smart Chain. Onde mostra todos os projetos da Smart Chain, aqui no defystation.io. Todos os projetos estão aqui. Quanto tem já de armazenado? 10 bilhões de dólares. 10 bilhões de dólares. O que eu tenho que fazer? Criar uma conta na BNSC. Se eu tenho Ethereum, não preciso criar nada aqui. Só pego da Esmo. Uso, entro na PancakeSwap. Entro na PancakeSwap ou no Cube. Melhor entrar no Cube. Entra no Cube. Faz a conexão. Fez a conexão. Vem na Xtend. Na Xtend, conecta novamente a sua carteira. Conectou a carteira. Vai pro Bridge. E do Bridge pega o seu Ethereum e manda direto pra carteira da Binance. O canal, se não me engano, o Mocinho também explica como que faz isso. E ele dá uns exemplos lá. Fechou? Aí tem um vídeo aqui também. Tem um guia, tudo certinho, como que você faz isso. Você consegue pegar o que está na carteira Ethereum e enviar pra carteira BSC. E aí, uma vez estando na BSC, mesmo que seja Ethereum, você converte pra... No caso, vai ser um double Ethereum. Você consegue inverter ele pra outra plataforma. Entendeu? Então, o negócio funciona dessa maneira. Eu poderia ir mais longe explicando mais, mas eu acho que por aqui a gente consegue já entender o que... Se não, o vídeo vai ficar muito longo. Tá? Caso tiver alguma dúvida, põe aí embaixo e a gente dá continuidade depois pra outro vídeo. Beleza? Fico por aqui e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.